Criança gosta de brinquedo e brinquedo é aqui na Tok Tok Brinquedos. São mais de 28 anos trazendo qualidade para a criançada e o melhor de tudo, tem todos os brinquedos que as crianças querem. Então, aproveita. Para as meninas, tem Baby Alive, a coleção completa da Baby Alive. Gente, é maravilhoso. Ainda tem a Patrícia Canina, aqui você vai encontrar a Shopkins, tem também a Ladybug, tem o Cat Noir, tem também os cards Pokémon. Gente, vale a pena. Aproveita e vem buscar também camas elásticas. Tem de todos os tamanhos e a criançada vai gastar muita energia. Coleção completa da Lego, tem a lista Wars, tem os brinquedos, os jogos, muita coisa legal. Vamos falar da linha para você de elétricos? Os veículos elétricos com promoções legais, pesos inacreditáveis. Isso mesmo, está em promoção os veículos elétricos e mais, você divide no cartão em até 10 vezes. Quer mais? Também aqui na Tok Tok, são duas lojas no Araçatuba Shopping, do lado da Praça de Alimentação e também lá na Silva Jardim. E ó, dá para entrar também pela General Glicério. Tok Tok, é muito gostoso. Vim comprar aqui porque a criançada se diverte. Passa aqui.